Tá no YouTube aí, rapaz. Que que é isso, rapaz? Galera, vai uma foca, hein? Vambora. 20 segundos pra concentração. Foco. Olha porque tá o Pati, o Rafa, o Cauê, o Esquerda do meu time. E hoje a gente vai ganhar. Só pra botar Jäger, hein? Porque não é hostage. Não é hostage? Faltou Jäger, show. O que que vocês querem que eu pegue? Qual classe? Jäger. 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 Ó o Jäger. Eu pego mesmo. Jäger. Peguei. Boa de pão. Eu, quando o Pati falou pra eu pegar o Jäger, velho, eu já fui correndo. Você até chorou de alegria. Agora que eu vou fazer meu nome. Gente, portas da garagem. Fecha todas. Sério. Com certeza. Galera, cada vez que a gente matar um player, a gente vai gritar... O que que a gente vai gritar? Minecraft? Ohana, ohana. Ohana, mano. Tô doidão. O cara até falando. Fica aí que não grita a boca. Oh, Jäger, viu Pati, você quer que coloque o Jäger em uma posição específica aí? Não, querido. Eu só cobrir nossas paredes. Aí, galera. Matamos o Ohana. Ó, dá pra vir do teto, Lipão. Também de algum pico aqui. Então, toma cuidado. Olha, olha, olha. Eu coloco o Jäger no chão. Ó, puta. Cara, tem um carrinho aqui dentro, hein. Destruí, destruí o carrinho. Ó, galera. Pega esse tudo show aí. Achou. Cadê o Hulk? Cadê? Gente, cuidado com a brecha aqui. Tem uma abertura na garagem aqui, hein. Sempre, sempre vejo cara morrer por esse lugar aqui. Opa, deitei um já aqui, ó. Boa. Ah, morri, morri, morri. Preciso de ajuda aqui, hein. Sai daí, sai daí. Não, não. Eu tenho como me levantar. Ah, valeu, valeu, valeu. Valeu. Afastou, afastou, afastou. Afastou, afastou. Vou deixar pra vocês aí. Tem termite, eu vi de longe. Sai daí, sai daí. Eita, porra. Corre do peito do Rafa. Só pra eles afastarem de leve. Eu não gosto de ficar aqui embaixo, que às vezes sempre o pessoal me pega, mas... Calma, Lipão, eu vou ficar com você, mano. Rapaz. Alguém tá sem escudo aí, eu percebi. Eu peguei. Eu também. O pessoal tá meio dormindo aqui, hein. Do outro time. Nossa, tão me pegando. Ah, eu falei, velho. Porra. Só o Lipão falar. Os caras tão dormindo horrores aqui. Vara aí, Rafa. Vara aí, ó. Vara aí, vara aí. Naquela porta, Cauê. Não, não, não. Vara pela parede ali. Por aí, por aí. Vara, por aí. Caralho, tô levando aqui do lado, mano. Que isso? Me ajuda, me ajuda. Deixei mais um. Vou levantar. Levantei o Rafa. Pera aí, pera aí. Vou levantar você, Cauê. Você foi saído pela porta? Ah, que isso, mano. É o Fuzzy, mano. Que isso, cara? Correndo, correi. Vamos que... É isso aí, Patife. Mira aí. Aí, 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 cara. Vagar, vagar. Tequinha, tequinha o CS. Olha, ó. Ali, Cauê. Boa, boa, Patife. Boa, Patife. Derrubou. Isso. Nossa, eu joguei horrores. 2x1. 2x1, time. Vai. Tá na escada ali? É marretão. Ele com certeza vai vir pela escada. Tá, 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 tá. Tá na escada, tá na escada. Fica aí, Patife. Tá na escada. É o mesmo pixel, vai. Olha a tensão, mano. Cuidado com a porra da arma dele, que é muito forte, mano. Ele subiu. Esse MP5 do dock é bom. Ele vai dar a volta. Ele tá de marreta, né? Vai por você, vai por você, Patife. Tô ouvindo, tô ouvindo. Faz o Chico que eu tô ouvindo, mas vai estar assustado. Onde ele quebrou? Peraí, peraí. Do lado da... Do lado. Deixa eu marcar ele. Ele tá... Ele quebrou o marreto. Eu acho que ele vai por... Não, não. Ele só quebrou e vazou. Deixa ele entrar. Se ele entrar, eu sei onde ele tá. Foda-se. Oh, oh, oh. Vou marcar. Marquei. Viu? Não. Atrás de você, Patife. Relaxa, Patife. Eu tô com a câmera aqui. Fica aí. Ih, o Tess tá falhando. Puta que pariu. Tess falhando. Tá. Caramba. Galera, não tá dando pra falar um Tess. Morreu, Tess. Morreu. Aperta o U. Aperta o U. Boa, time. Boa, time. Porra, o Aldi morreu. Deixa eu pegar. Gente, eu vou passar o Tess do Lugero pra gente poder jogar, porque sem se comunicar é muito ruim, velho. Você precisa achar o container biológico. Galera, eu tô trocando de Tess aqui, por isso que eu tô parado, só me mexendo. Segura aí, empolga aí, mano. Vamos ver se eu não consegui. Estério? Oi. Tem que passar pros caras só, mano. Eu não posso falar lá. 10 segundos pra inserção. Tá, os caras falando que vão vir depois, a gente não achou. Puta que pariu. Refém, galera. Olha o caos que o Rebel Six causa na nossa vida, né? Puta vida. Localização do container biológico desconhecida. Permissão pro combate. Opa, Tiff, voltou lá o Tess, mano. Voltou? Então vamos pra lá, vamos pra lá. Voltou. Mano, olha que trampo, velho. Aí, aí, voltou, voltou, voltou? Voltou, voltou, voltou. Boa, o Rafa tá aí. Tô aqui, tô aqui. Alguém achou o Reven algum sinal ou não? É, tá no primeiro andar. Tá aqui, ó. Aonde? Aqui, ó. No primeiro andar, aqui, ó. Primeiro andar? É. Calma aí, calma. Não destrói, não destrói. Não, 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 não. Pelo amor de Deus. Ah, que filho da puta. Mas eu matei ele. Pera aí, Rafa, pera. Tu aqui, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Tu aí no, tu aí no, tu aí no, tu aí no. Pera aí, pera aí. Tem que ter cuidado aí. Segura aí, Rafa. Tô aqui, tô aqui. Boa, estéreo. Gente, é refém nessa porra, não? Ah, não, é. Não, mano. Não, não, é refém não. Não, não, é refém não. É refém não, é refém não. Morri por mim. O container biológico foi no canicão. Pô, estéreo, eu vou estourar aqui. Vai, vai, vai. Ah, quase levei dois. Ah, tem um cara estocadinho na sala da construção, hein? Limite, suspender a proteção da sala. Atividade, elimine a ameaça. Ah, eu vou comer aqui, porra. Eu sou o robador de kill, cara. É baixo, cuidado. Ah, cacete, velho. Pô, foi o cara da construção que pegou pra copa. Vai, Manicré. Vai, Manicré. Vai, Manicré. Vai, Manicré. Nossa, mano. Meu que eu. Você afasta vocês dois um pouco. Agacha, ele vai vir de cima. Ele vai vir de cima. Ganhamos. Mano, pão. Nossa, que rodada sofrida, velho. Meu Deus do céu. Foi o TS. Foi um desastre. Puta vida. Foi um desastre, mano. Nossa. Socorro, velho. Nossa, eu tava fazendo o rapel. Entrei com tudo dentro da sala já metendo bala, velho. Foi boa, foi boa, mandando bem. A gente jogou quase como profissional, né? Se você for pensar, menino. Quase. Ih, os caras já estão até quitando. Depois dessa aí, os caras estão até quitando. Ih, chorou, chorou, parou. Que feio. E nessa aqui que eu vou me dar de pussy, você vai ver só. Hashtag chateado. Cheio, amigo. Pussy. Entrou um a tempo ali, olha que beleza. Ih, liga como é que joga de pussy, hein? Pussy. 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 De pussy. De pussy. Pussycat estéreo. Pussycat online, só velho. Pussycat online. Velho que vem na pussycat online. Esqueço de pegar o poder. Esse moleque não vale nada. Se alguém explodir isso aqui é nóis. Ah, eu vou deixar um peido aqui em cima da cama já. Ah, não, a janela aqui tá... Ah, não, até bom, bom, bom. Mano, o cara que é bom é aquele. Ele fica esperando o Vans e já tá matando aqui. Tem que pender essa parede aqui, hein, amigo. Eu fecho aqui, eu fecho aqui. Beleza. Essa B, dessa vez eu vou ficar num lugar... Eu tive que estratégia aqui. Quem vai ficar aqui dentro? Ah, tem que ficar pelo menos três aí dentro. Então eu vou ficar, eu vou ficar. Ah, eu vou ficar no instante aqui. O que você acha de eu ficar aqui, ó? Lipão, é aqui, ó. Você vai ficar aqui, ó. Marquei aqui onde você vai ficar, ó. Fecha essa porta na sua direita, tá? Os caras, você vai ver eles chegando daqui, ó. Eles vão sempre chegar de assim, ó. Eu fico bem aqui, né? É. Ó, tá vindo aqui, tá vindo aqui. Deixa eu te ajudar, deixa eu te ajudar. Pera aí. Aqui, ó, Lipão. Ó, vou ajudar vocês. Vou ajudar vocês, pera aí. Tem um carrinho aqui marotado, hein, mano. Ó, vou ajudar vocês aí. Botei um negócio aqui dentro. Gente, cuidado com esse corredor aqui, ó. Pode sniper, tá? Vai ser beautiful. Vocês deixaram aberto de propósito essa porta aqui? Não sei. Opa! Tomei do corredor, tomei do corredor. Tomei da janelinha aí. Tem sniper. É. O estéreo não pode ficar muito na porta, senão eu vou acertar nele. Tô de olho aqui na porta do banheiro, viu, Patife? Eu tô de olho na janela, mas não tô vendo o corredor, não. Tá, mas tem meu peido aí na janela também. Me avisa se tiver alguém aí. Tá. Nossa, tô me varando pela janela. Cozinha. Cozinha. Vi um cara na cozinha, hein. Cuidado aí. Viu, Cauê, naquela janela. Nossa senhora, meu Deus do céu. Que isso, hein, mano? Que isso? O cara até foi embora. O cara morreu e quitou. Eu nem vi o que aconteceu. Ah, caí. Deu aqui dois metros de distância e eu consegui matar ele pela janela. Corre, porra, corre. Eu não tenho mais pra onde ir. Ah, já tô avistado. Cara, tá aqui, mano. Tá aqui, ó. Lipão, tá na sala do seu lado aí. Cuidado, boa. Estéreo matou. Já era, já. Preparaca, hein, mano. Eu acho que é o cara da cozinha. Nossa, não, mas eu tô na minha janela aqui. Estéreo, eu tentei ruxar, velho. Putz. Não posso fazer isso, não. É muita bobeira, velho. Vem ali, Patife. Eu vi. Ele vai dar a volta. Ele levou tiro. É. É escudo, hein, mano. É que tinha um filetinho... Ele tá aqui, ó. ...quebrado. Ele me mata do mesmo jeito. Se continuar nessa área, os inimigos... Nossa, é. Ficou sério. Boa time. Caraca, viado. Boa time. Tu viu essa, Lipão? Ficou sério? Peraí, vi agora. Não vi, desculpe. Ai, caralho. Esbarrei até no microfone. Ó. Que isso, velho. Olha essa ligação da morte aí. Caralho. Boa, Alex. Só vem fraude. Boa, Alex. Boa, Alex. Boa, Alex. Desmagamos outra. Valeu, galera. Valeu. Só para. Só quero ver pela cara, porque eu fui o melhor do time. É nóis. Um beijo, fui. Boa, vai.